Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho. Eu quero mostrar para vocês esse lindo e maravilhoso tapete oval. Eu tenho o passo a passo dele aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pessoal, eu estou fazendo um jogo de banheiro com essas lindas cores, azul, azul claro e rosa. Essa é a primeira peça do jogo, que é o tapete da pia. Eu ainda vou fazer o tapete do pé do vaso e a tampa do vaso. Assim que eu fizer, eu vou postar o vídeo aqui para vocês. Então, se você quer ver as próximas peças e não é inscrito aqui no canal, eu convido a se inscrever e ativar o sininho para o YouTube estar te notificando. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha. No tapete da videoaula, eu trabalhei uma carreira a menos. Eu fiz um aumento nesse tapete aqui nessa parte, nessas carreiras de bloquinho. No tapete do vídeo, eu fiz três carreiras de bloquinhos. Nesse, eu fiz quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, essa peça, ela ficou um pouco maior. Ela ficou medindo 66 cm de comprimento por 48 cm de largura. Eu trabalhei com agulha 3,5 mm. Na peça da videoaula, que eu fiz nas cores marrom e cru, a peça ficou um pouco menor com uma carreira a menos, né? Ela ficou medindo 65 cm por 45 cm de largura. Esse tapete aqui com aumento, ele ficou pesando 326 gramas. No tapete da videoaula, ficou pesando 250 gramas. Essas carreiras, elas não interferem no bico de acabamento. Se você fizer com três carreiras, ou quatro, ou mais, ela não vai interferir no bico de acabamento. Porque cada carreira dessa tem a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de bloquinhos. Eu estou amando trabalhar com essa peça. Esse passo a passo, eu peguei no canal da Janine Freitas, tá, pessoal? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse tapete é maravilhoso de trabalhar. Ele tem um caimento perfeito. E é uma peça bem rápida de confeccionar. Além de muito econômica, por causa desses detalhes aqui mais abertos. Ela fica bem econômica, tá? E o caimento é perfeito. Como vocês podem ver, olha, não precisa estar arrumando no piso. Você põe e fica bem retinho. O que vocês estão achando da minha peça, vocês podem deixar aqui no comentário. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu passei aqui bem rapidinho para compartilhar com vocês esse meu novo trabalho. Para vocês terem uma noção de uma carreira a mais, né? O tamanho que fica. E também, para mostrar essa linda combinação de cores em tons de azul com rosa. Para estar inspirando vocês, né? Então, é isso. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtirem. E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal para dar aquela força. Muito obrigada. Tchau. E até o próximo vídeo.